adivinha onde eu estou adivinhe quem já me deu um ralo eu sou boazinha você que bebe come faz a dieta já tomei pito aqui que eu perdi até o rumo de casa ou meu Deus mas é isso né filha ninguém mandou querer cuidar de mim tem que tá disciplinado é assim o dia do sertanejo feliz dia do sertanejo amor obrigado meu anjo tô louca para te ver no palco cantando se Deus quiser você tem que passar logo né Parabéns Obrigado é que eu tô sem lente ai como vocês estão nossa hoje o dia fiquei mais off aqui né mas tinha que resolver muita coisa da vida pessoal da vida profissional mas graças a Deus deu tudo certo foi um dia cansativo mas um dia muito bom produtivo fiquei sabendo que hoje é dia do sertanejo coisa boa passando aqui para deixar um abraço os parabéns aí para todos companheiro de profissão que Deus abençoe muito nós tudo né que esse trem cabe logo e a gente possa voltar a fazer o que é reano beijo muito obrigado aí pelos parabéns que todo mundo mandou para mim também tamo junto tchau obrigada E aí E aí E aí que saudade saudades picheja hoje eu vou mostrar para vocês como otimizar o seu blush começa aplicando como de costume nas bochechas agora um truquezinho que eu adoro além de ficar muito lindo super otimiza o tempo pega o seu pincel sujo de blush passa em todo o seu corpo vai dar um efeito super natural e a cor fica linda agora vem aqui seu hidratante labial passa em todos os seus lábios e depois aplique o blush pode ser com o pincel ou com os dedos como preferir de leves batidinhas a cor fica maravilhosa olha isso make finalizada um produto três funções espero que vocês tenham gostado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.